Oi gente aqui fala ZLPS Day com mais um vídeo e hoje é meu aniversário Uhuuu Yeeey Uhuuu E não diga porque tá vindo barulho lá no fundo porque minha mãe e o Vinho estão resolvendo onde colocar as minhas capa pesquita É meu aniversário eeey E depois desse vídeo eu vou postar um vídeo contando parabéns pra mim Porque eu não tenho um editor Pra adicionar fotos Pra colocar um vídeo e adicionar fotos e então Eu vou mostrar meus presentes Primeiro presente que eu abri Tá bom Que eu abri hein Foi da minha avó que foi esse short aqui Tá esse short que eu sei que não dá pra ver direito E umas duas blusinhas brancas que eu não sei onde minha mãe guardou Não sei onde ela guardou O segundo presente que eu ganhei Foi uma camiseta que não tá aqui Também Então eu vou mostrar as coisas que eu ganhei que eu abri que tá comigo O primeiro presente aqui O primeiro presente aqui É um cordão de que? Ah De BTS Olha que coisa linda gente BTS Né? Lindo Tá maravilhoso Eu vou usar essa aqui todo dia Até ano que vem A escola E Pera ai Ai do céu Essa loja Essa loja aqui Era presente Que eu rasguei Que eu rasguei de tanta ansiedade Ai meu Deus Jesus Deixa eu abrir ela aqui pra vocês verem Calma ai Deuses coreanos Aqui Minha segunda camiseta Porque a primeira Eu vou mostrar pra vocês já já Essa é minha segunda camisa do BTS Gente Tem todos eles aqui Eu acho que essa daqui minha mãe tem que lavar na mão Eu acho né? Se ela não lavar na mão Eu vou lavar minha camiseta Porque se ela lavar a máquina Talvez estrague e vai estragar o rosto desse lindo aqui Que é o de mim Não dá pra ver direito Ele é muito lindo E aqui tem as coisas do BTS Aqui tem eles Essa foto de 2017 Não dá pra ver por causa dele E aqui atrás Ai meu Deus Não sei se dá pra ver Acho que dá BTS também Agora deixa eu dobrar ela aqui novamente Vamos lá ver a outra camiseta Ai Olha que coisa linda Olha que lindas Olha que lindas Eu sou uma árvore Eu vou colocar isso aqui na parede Vou pegar esses dois aqui também É uma calça tá? Esse eu peguei porque eu quis Aqui está Aqui está Já vou Vou lá atender minha tia tem Aqui ó Que coisa linda Gente vamos lá atender minha tia Aqui deu a corrente do BTS O cordão Tá de vestida ainda? Tá de vestida ainda? Tá de vestida ainda? Tá de vestida ainda? Tô Acabado de sujar né nega? Nem trocou de vestida Ficou assim na estrada É Bom Chegaram Chegou minha mãe Que é a dona Aqui ó BTS E aqui atrás tem os nomes dele Jungkook, Jimin, V, Suga J-Hope, Happy Monster e Jin Tchau gente Até o próximo vídeo que eu vou me maquiar Tô quase ligando o computador aqui Tchau